Não tem feito sentido como ultimamente eu tenho-me sentido Como pode ter isto acontecido Duvidarem do filho do pai do pão que todos têm comido A massa amassei com o amor que eu sei com todo o receio Que não fique engasgado boy, babe Estamos dentro de um veículo que temos de dirigi-lo com cuidado Corro um bocado, fico cansado Fumo do tabaco, entopo-te o pescapo E o fumo do macharro As chuvas espero que não se apague Achas que o dinheiro não nasce do chão então nunca fumaste-te do canhão E a lua cheia continua a aparecer-me à frente a mexer com a minha maré Luz, ideias, luzes e vermelhas envelhecem-me Tudo entorpecido nas veias e no recinto E hoje eu pensei em matar-me já que a cada dia que passa é isso que eu faço Lentamente às gargalhadas Não me importo, como ignoro vou e volto Já nem faço rap, sou hipop E estou enorme, baloiço o copo mas não entorno Porque é que as pessoas se vão embora? Mas o mundo não para mano e tu verás então quem volta? Toma lá, dá caro, o homem vai, dá caro, Inglaterras dá lá Porque o que aqui te negam há lá E nos as peras vai buscar menos Até aquela dica esquece Alzheimer Doce de dinheiro, dinheiro para o doce Amos acabou-se depois Agora vais para onde? Sem dinheiro, sem pretexto podes leixo Foi-se, cuidado que foi-se A ceifeira é solteira E viúva E uva Quem diria Que um dia serias minha De longe da vinha Direito da família em prol da minha Bate mal da pinha Bate sim senhora Pedra, papel, tesoura Quem salta agora Do comboio da moca Já fugiu do carril Já perdi a credibilidade toda em tribunal Porque o filho tem um pai abaril Liberal Desde que eu não saiba Pronto Velaças tu das mais que eu Velaças tu das mais que eu Que eu não sei nada Esta minha vida Tataruga ninja Viver no esgoto E mandar a viver uma pizza Zé óbvio As cotadoras Mais lindas Splinter Esta vida é fixe Isto é que a vida Já nos vou até fazer truque Tuma ganta fita Vem dançada Pior na vida Pisa Quero ser uma totadorganija Viver no esgoto E mandar a viver uma pizza Às de quarta tarde O tela joga com um mestre de linda E uma mestre de linda A vida é fixe Na vida é fixe Fazer truque de cola mesmo Que é que tinha Que manda vir a pizza Com pepeiro Ah ali piso Para a casa O que é que é? Então também lá ia Para a casa Quem é que manda vir Após foi o Rafael O Rocha Rafa e o Rocha E o Rocha O que é isso?